Bom dia, bom dia meninas! Vamos fazer aqui um topo, uma velhinha de chuva de amor, né? Então vamos usar aqui todos os produtos que nós usarmos aqui, são da loja de Leandro Vieira, tá gente? Que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, então vamos lá! Não esqueçam de curtir, compartilhar pra ajudar a amiga de vocês, hein? Vou explicar pra vocês direitinho como que eu fiz, porque não tem necessidade de ficar fazendo, porque vocês são meninas muito espertas e são alunas de quem? J.D. Artesanato Sem Mistério. Então não preciso tratar vocês como se fosse começando agora, né? Vocês são 10. Então vamos lá! Eu peguei as minhas réguas de niveladoras de 8mm, abri a massa, ficou nessa espessura, olha que espessura legal pra base, cortei com os cortadores, cortei com esse cortador de ondinha, você pega o tamanho que você quiser, tá bom? Cortei a base, eu marquei com o marcador de coraçãozinho, olha, marquei, depois cortei com o cortador, tá bom? Tudo encontrando na loja Leandro Vieira. Esse é o de coraçãozinho, mas tem vários modelos. Então aqui, olha, cortei com as minhas réguas e marquei com o meu marcador. Vamos colar, peraí, vou colar, ah tá, vamos colar, passamos colinha e eu vou colar uma na outra. Uma verde e uma marrom, essa aqui também vou colar uma verde e uma branca, tá? Uma verde e uma branca, colei duas bases, ok? Então vamos lá, colamos. Agora eu vou pegar aqui o pózinho mágico, tá? Do Leandro Vieira, vende na loja dele. Eu vou usar esse rosa, fica muito bonito. Vocês podem usar com pincel, mas eu gosto de usar com o dedinho mesmo. Então eu cortei aqui as minhas velas, número 1, número 2. Cortei com o quê? Com um cortador de números, também vende lá agora, num preço bem melhor, tá gente? Todos os cortadores, cortei. Como que eu corto? Eu pego, minha esponjinha umedecida de óleo, óleo corporal ou de bebê, pressiono, abro a massa com a minha régua, com a minha régua de 8, peraí que a minha cola quebrou e ela resseca, né gente? Eu abri a minha massa com a minha régua de 8 milímetros, então ficou nessa espessura, olha, muito boa pra vela de 8 milímetros, tá? Marquei com o marcador, abri com as réguas, marquei o marcador de coraçãozinho, mas lá ele tem vários desenhos, tá? Cortei com meus números de vela, que também tem lá. Fiz um buraquinho aqui, olha, fiz um buraquinho com essa ferramenta. Cortei um pedacinho de palito de picolé, aí eu corto um pedacinho assim, olha, corto um pedacinho assim, vou até mostrar pra vocês, olha. Eu furo, ó, furo, tá? Enfio o palitinho, ó, enfio o palitinho, tá bom? Na hora de eu entregar o cliente, eu vou botar esse pavio mágico no saquinho, botar dentro da caixinha, e na hora da festa ela vai enfiar aqui o seu pavio mágico, vai acender, vai bater parabéns, e quando acabar a festa ela tira o pavio queimado e ela tá ao topinho dela pra guardar como recordação. Viu como é que é chique demais? E nisso eu fiz também com a vela número 2, tá bom? Então, colamos aqui, eu deixo tudo secar, porque tá secando de um dia pro outro. Minhas massas já são duras, eu trabalho com massa dura, então eu deixei de um dia pro outro, elas já estão firmes, tá? Aí eu vou passar a minha colinha. Deixa eu abrir mais aqui, que ela tá, tempo frio, ela fecha logo aqui a pontinha. E aí eu vou passar a colinha, gente, se vocês escutarem o Versa aí, que tem uma fábrica aqui atrás de casa, não tem jeito, gente, não tem jeito. Vou colar aqui, ó, a minha velhinha. Ó, a outra também, ó. Colei. Ah, eu esqueci de passar o pozinho mágico, mas aí você pega aqui, ó, o dedinho, o pozinho mágico, tudo vendido na loja Leandro Vieira. Eu vou passar aqui, ó, com o dedinho rapidinho, e ele já dá um brilho especial na sua peça, um brilho acetinado, fica muito lindo. Olha. Tá vendo? Dá pra ver, né, gente? Aqui, num, pessoalmente, fica muito chique, muito chique. Olha. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, no número 1. Ó, número 1, passei, já deu aquele brilho maravilhoso. Eu também vou passar aqui, vou ensinar como é que faz aqui, eu ainda não tenho molde desse, tá? Do guarda-chuvinha, mas eu já vou ensinar como é que faz esse guarda-chuvinha. Vou passar aqui nele, tá? Fecho com todo cuidado, pra não tornar. Eu vou pegar aqui o lilás. E vou diferenciar umazinha aqui, pra não ficar tão igual, vou passar um lilás embaixo. Viu? Como é que fica diferente? Ah, já tô desde o zonato, realmente, é sem mistério. Fechei meu pozinho. Eu quero fazer umas bolinhas, tá? Branca, então, pega a tinta de tecido, vou fazer umas bolinhas brancas aqui. Fazer esse aqui só na parte de baixo. Já vou ensinar como é que faz o guarda-chuvinha. Olha, como é que foi o bintinho. Botamos aqui pra secar. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui no outro, mas esse aqui eu vou fazer todinho. Tá vendo? O Leandro Vieira tem o molde desse guarda-chuvinha. Mas eu ainda não tenho, tá? Então, eu improvisei e vou ensinar vocês como é que fazem, tá bom? Vamos deixar aqui e vamos pro próximo passo. Aí, mesma coisa agora com as nuvenzinhas. Eu abri a minha régua de 8mm. Cortei com o cortador de nuvem, que também tem no Leandro Vieira. Tá? Passei aqui na minha esponjinha de olhinho. Tirei, cortei as minhas nuvens, deixei secar um pouquinho. Olha, ficou perfeita, né? E agora nós vamos... Aí você com a caneta, você vai fazer os olhinhos, né? Vai daqui, ó. Os olhinhos com os cílios. E outros olhinhos com os cílios. Vai da boquinha. E agora nós vamos botar o blanche, tá, gente? Pego aqui. E aí eu peguei aqui o pozinho mágico rosa. Fez os blanche. E agora eu pego o azul, tá? O azul. Eu vou botar aqui em volta. Vou botar em volta. O azulzinho. E aí, eu boto em volta, mas puxo um pouquinho pra frente. Olha que gracinha que tá ficando. Puxo pra frente. E vai dando um jeitinho especial, tá? Ó, de novo. Passo aqui. Tá vendo? Puxo, ó. Vou dando um jeitinho especial. Tá vendo? E fica desse jeitinho com o nosso pó mágico. Olha que fofura. Muito show, né? Então, você pode fazer todas essas peças montando. E depois você só vai montando as suas velas, gente. É. É prático. Pra esse cabidinho aqui, gente, é muito fácil. Eu abri a massa, tá? Com o cortador redondo, eu cortei um círculo, né? Círculo. Depois, com um marcador de boca, eu cortei o círculo. Olha. Cortei o círculo com um marcador de boca. Tá vendo? E fiz as ondinhas. Peguei uma espátula. E fiz essa marcaçãozinha aqui. Depois, eu fiz um rolinho e botei um cabinho. Somente isso, tá? É muito prático. E aí, a gente vai montar, tá? Aqui eu vou passar a colinha branca. Pode passar a colinha branca ou instantânea, do jeito que vocês acharem melhor. Aqui eu vou passar a colinha branca. Fica legal também. Vou botar aqui, olha. Ai, que show! Olha. Essa eu vou botar meio de ladinho pra aparecer a perninha do dois aqui, tá? Agora eu vou pegar aqui o guarda-chuva. Vou passar uma instantâneazinha aqui. Ai, minha instantâneazinha tá ruim pra sair, gente. Só Jesus na causa. Vou botar aqui. Segura um pouquinho. Vou pegar a outra. Vou botar aqui. Vou botar o pavio mágico. Olha. Tá vendo? Legal, né? Então. Agora eu vou pegar algumas, alguns pedacinhos. Minha régua caiu. Alguns pedacinhos de massa. Deixa eu molhar minha mão aqui no olhinho. Porque ela está pegando. Deixa eu pegar aqui a massa rosa. Tem milagre também. Vamos lá. Um pedacinho rosa. Claro. Um pedacinho de milagre. Eu vou fazer umas coxinhas pra fazer um coração, tá? Ó. Fazer umas coxinhas. Eu vou pegar aqui no olhinho. Bem. Bem. E aí eu fiz umas coxinhas, aí eu pego aqui a ferramenta, eu aperto a coxinha, seguro aqui embaixo o biquinho e ó, faço uns corações fofinhos, tá? Ó, aperto um pouquinho, seguro o biquinho e aí ficam os coraçõezinhos fofinhos, tá? Então vamos aprendendo a fazer os coraçõezinhos, quem tem molde faz com molde, tá vendo? Vamos fazer todos assim. E aí eu vou colando os coraçõezinhos no meu topinho, do jeito que eu achar melhor, que não esconda minha nuvenzinha, porque ela é um charme, tá? Olha, pode botar até um aqui em cima, pode. Ai, caiu! Vou botar um menorzinho então. Pode botar um coraçãozinho aqui em cima. Tá vendo? Mesma coisa nesse aqui. Vamos enfeitar o coraçãozinho. Ih, botei de cabeça pra baixo. Tá vendo? E aí você vai enfeitando do jeito que você acha melhor. Tá? Esse aqui nem precisa muito. Olha que legal. Tá vendo? Ah, vou botar umzinho aqui também, igual eu botei no outro que ficou legal. Olha. Tá vendo? E aí você pode fazer, colocar aqui um pozinho mais claro. Esse aqui é o do algodão. Algodão. É só um brilho mesmo. Você pode botar ele aqui e deixar um tom meio perolado. Tá? Um tom perolado, fica legal a beça. Pode botar em todos, tá? Fica muito show. Ou pode botar também com a tinta. Vocês podem inventar, gente. Inventar. Façam a diferença num dos outros, entendeu? Tem que usar a criatividade. Deixa eu tirar aqui um pedacinho. Ó. Eu posso fazer bolinhas. Um coraçãozinho. Olha que legal. Mesma coisa nesse. Viu? Olha. Tá vendo? E eu espero que vocês tenham gostado das nossas velas, tá? Olha que coisa mais linda. Curtam, compartilhem, tá? Se inscrevam aí no canal para receber as notificações. Beijo para vocês. E até o próximo. Tchau. Obrigado.